Havia um tempo em que vivia um homem muito sábio que era muito conhecido na cidadezinha onde morava. Todo mundo o respeitava e muitos o procuravam para pedir conselhos. Apesar disso, o seu próprio filho era bem preguiçoso e passava os dias dormindo sem fazer nada de muito útil. Nada que seu pai falasse era capaz de mudar a situação. Os anos passaram e quando a idade foi chegando para o sábio homem, ele começou a se preocupar com o futuro do filho. Ele reconhecia que precisava dar algo ao seu filho para que ele pudesse tomar conta de si mesmo e da família que ele formaria no futuro. Então um dia ele chamou seu filho no quarto e disse, Filho, você não é mais uma criança. Você tem que aprender a ter responsabilidade e entender como a vida funciona. Eu quero que você encontre o verdadeiro sentido da sua vida e quando você o encontrar, lembre-se disso para sempre e você vai viver uma vida cheia de felicidade e alegria. Então o sábio entregou uma bolsa para o seu filho e quando o rapaz abriu a bolsa ficou surpreso ao ver quatro pares de roupa, uma para cada estação do ano, algumas comidas e grãos, um pouco de dinheiro e um mapa. E o pai continuou dizendo, Eu quero que você vá encontrar um tesouro. Eu desenhei um mapa do lugar onde seu tesouro está escondido. Cabe a você ir lá encontrá-lo. O filho amou a ideia. Afinal de contas, era uma grande aventura. E ainda por cima, ele iria buscar um tesouro. Na manhã seguinte, o jovem seguiu animado para sua jornada a fim de encontrar o tal tesouro. Ele teve que viajar através de muitos lugares, fronteiras, florestas, planícies e montanhas. Os dias se tornaram semanas, as semanas se tornaram meses. Ao longo do caminho, ele conheceu muitas pessoas. Algumas a ajudaram com comida, outras oferecendo um lugar para dormir. Ele também passou por ladrões que tentaram roubá-lo e pessoas que o tentaram enganar. Ele experienciou o melhor e o pior da humanidade no seu caminho. Aos poucos, as estações foram mudando, as paisagens também foram mudando. E quando o tempo ficava ruim, ele parava para descansar e continuava no próximo dia. Finalmente, depois de um longo ano, ele chegou ao seu destino. Era um penhasco. E o mapa mostrava que o tesouro estava enterrado lá no fundo, embaixo de uma árvore. Quando ele chegou até a árvore, começou a cavar o chão. Ele cavou e cavou, procurou e procurou, embaixo, em volta, em cima da árvore, mas não encontrou nada. Ele passou dois dias cavando e procurando pelo tesouro, até que, no terceiro dia, ele se sentiu tão exausto que decidiu ir embora. Sentindo-se desapontado com a mentira de seu pai, ele começou a jornada de volta para casa, e, no caminho de volta, ele experienciou as mesmas mudanças de paisagem, de estações. Mas dessa vez, ele parou para observar as flores desabrochando na primavera, os pássaros dançando no céu. Ele ia a lugares específicos só para assistir ao pôr do sol ou para aproveitar as deliciosas noites de verão. E como os mantimentos que ele tinha levado já tinham acabado, ele aprendeu a procurar por comida, além de costurar suas próprias roupas, se proteger do mau tempo. Ele agora conseguia saber as horas só pela posição do sol para planejar melhor sua jornada. E ele também aprendeu a se proteger de animais selvagens. Ele reencontrou as pessoas que o ajudaram na ida e, dessa vez, passou uns dias para aproveitar melhor o tempo com eles e tentou ajudar da melhor forma que pôde para retribuir a ajuda que eles tinham dado. Ele percebeu o quanto eles eram bons com um simples andarilho que nada tinha a oferecer. E isso o encantou. Quando finalmente ele chegou em casa, notou que já haviam se passado dois anos desde que ele tinha saído de lá. Ele foi direto procurar pelo pai, chamando efusivamente. — Pai, estou de volta! O pai pulou de alegria e abraçou o filho perguntando. — Como foi a viagem, meu filho? Você encontrou o tesouro? O jovem respondeu. — A jornada foi fascinante, pai, mas... Me desculpe. Eu não consegui encontrar o tesouro. Talvez alguém o tenha encontrado antes de mim. O próprio rapaz se surpreendeu com o que ele mesmo tinha acabado de falar. Ele não estava bravo com o pai. Ao invés disso, ele se desculpou. O pai então disse sorrindo. — Não havia nenhum tesouro, meu filho. — Então por que você me enviou nessa viagem? — Eu vou te explicar o motivo, querido filho. Mas primeiro, me conte como foi sua jornada até chegar ao local do mapa. Você gostou? Aproveitou? — É claro que não, pai. Eu não tive tempo. Eu estava preocupado que alguém fosse encontrar o tesouro antes de mim. Eu fui até lá com toda a pressa do mundo. Mas eu aproveitei bastante meu caminho de volta pra casa. Eu fiz muitos amigos, presenciei milagres todos os dias. Aprendi a fazer muitas coisas. Eu aprendi tanto que isso me fez esquecer a dor de não ter encontrado tesouro. Então o pai disse. — Exatamente, filho. Eu quero que você viva sua vida com objetivos. Mas se você continuar muito focado só nos objetivos, só no que o futuro te reserva, você vai perder os verdadeiros tesouros da vida. A verdade é que o verdadeiro sentido da vida não é chegar em alguma meta ou objetivo, e sim, experienciar e crescer todos os dias. O sentido da vida é vivê-la para aproveitar as experiências ao máximo e buscar com vontade e sem medo por experiências novas e enriquecedoras. Eu desejo que você tenha uma vida cheia de amor e de luz. Acredito que esse belo conto dispense explicações adicionais. O mais interessante é realmente extrair o máximo possível da sabedoria apresentada, enquanto nos envolvemos com a história e apreciamos o poder de uma narrativa bem construída. A partir disso, podemos desenvolver nossa própria narrativa, determinar nossa própria história. Com um propósito bem definido, para que tenhamos onde mirar, mas sem esquecer de aproveitar cada passo da jornada, sempre observando o mundo ao redor, ganhando repertório e buscando autoconhecimento. A base para desenvolver e aperfeiçoar tudo isso você encontra na Escola dos Pensadores. Você pode clicar aqui ou no primeiro link da descrição para saber como participar da nossa comunidade de seres pensantes. Escreva nos comentários o que você achou deste conto e, claro, não deixe de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Grande abraço e até a próxima!